Bora, rumo aí Ipanguaçu, hoje tem a vaquejada de Ipanguaçu, hoje tem paraúna, aí ó, vamos embora, vamos embora, vamos cuidar da vida, da vida Bora galera, cheguei, tô aqui na vaquejada de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte, olha aí, olha a lua, como a lua tá bonita Vamos embora, vamos embora É por isso que eu digo, quando eu vejo hoje para o Fuxico, precisão e aperrei, o visto na jogatina, vaquejada de Ipanguaçu, pode bater a foto que a galera do Viena tá toda no meio, volta descendo papai Cuida, cuida, aquele velho clima de festa, carro adesivado com adesivo, palco montado, a banda chegou, tava com saudade, viu Evento 100% liberado aqui hoje em Baraunas, Toca do Vale e Júnior de Ana Cuida que a festa hoje é gigante 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 Cuida que a festa hoje é gigante